Música Só focar o Nexus, o Oz ainda tenta segurar o jogo, mas a Redemption vai pra vitória! A uppercut tentou ir, mas foi dividida, entrega o jogo! Chega o Chine agora, Paranói também utilizado, vão tentar iniciar a team fight, mas o Nexus tá exposto a INTZ, vence o jogo! O desempate veio aí, e ele arruma o negro, a equipe acabou tentando segurar, será que isso vai conseguir? Só que vem o Ace, eles vão ganhar a vitória, estão com pouca vida, mas o Nexus expositará! A Vivo Cage vai sendo dizimada, obliterada em sua base! FDB ainda tenta segurar o jogo no milagre, mas não vai conseguindo, finalmente eliminado o Goku! Léo Tuchu faz a linha de frente, mas vai cair na sequência! Quadra Kill Titan! O INTZ agradece, uma grande jogada de novo do Envy! E é isso mesmo, o Mils ainda garante mais uma eliminação, vai pro Ace! Foco agora no Envy, quase que garantiram o Ace e o Back 3, aí tá lá! Ace do Flamengo! O Titan tá livre pra bater, vende bastante vida, os jogadores da Kabum, mas o Token não tem muito, nossa senhora! O dano, o calçado foi gigante! Double Kill nas mãos do Titan! Eliminação do Garo, vai caindo os jogadores da Pro Game, um após o outro, caiu também o Oz! Aí o INTZ vai dizimando as esperanças da Pro Game!